Em julho desse ano, eu estava vendo as reportagens dos 10 anos daquele acidente da TAM em Congonhas E ali mostrava que aquele prédio onde bateu o avião, o prédio da TAM Cargo, virou um memorial E aí imediatamente me veio a memória do nosso acidente aqui de Santos, da tragédia daqui de Santos Fui fazer uma pesquisa rápida e vi que ia completar isso em julho, vi que ia completar 20 anos E aí falei, essa é a história, essa é a história que precisa ser contada, Santos precisa voltar a lembrar dessa história Então, aí surgiu a ideia de escrever esse livro, de contar essa história Que na minha avaliação, vinha sendo esquecida pela cidade Não há uma lei, não há uma lembrança sequer na cidade Que traga para aquela tragédia, que seja um conforto para essas mães Essas mães nunca foram recebidas na prefeitura Essas mães não foram acolhidas Então teve aquela comoção inicial, que foi uma repercussão nacional Mas era a percepção que eu tinha, e depois conversando com as mães Eu tive essa confirmação de que a cidade esqueceu dessa história Por uma série de razões Mas, tanto que quando eu comecei a conversar com algumas pessoas As pessoas surpresas de que, nossa, vai fazer 20 anos Então, embora seja uma história muito sensível para a cidade Todo mundo tem um amigo, um parente, alguém que conheça alguém que estava naquele show A cidade, de certa forma, tinha esquecido Não falava, não era um assunto que estava nas rodas da cidade É fato que uma geração passou depois disso Ainda assim, a geração que viveu, que é a minha geração Tem obrigação de lembrar dessa tragédia Para que ela não ocorra de novo O livro tem várias fases Eu começo ele transportando o leitor Imediatamente para aquele momento da tragédia Para aquela madrugada, de sexta para sábado, dia 8 de novembro de 1997 Eu busco a questão emocional E fazer com que o leitor se coloque naquela cena de terror Em que ele se coloque no lugar das mães E que ele consiga entender o que significou aquela tragédia Então, eu inicio com o momento da tragédia O capítulo já é colocando o cenário Como é que foi aquela madrugada Como é que foi aquele cenário em que os jovens tentavam sair Quando o Raimundo terminava de tocar Eu quero é ver o louco E os jovens tentando sair na única saída aberta Das quatro saídas do ginásio Quem lembra do regato vai conseguir lembrar bem No ginásio que a quadra era suspensa E tinham quatro saídas Só uma foi liberada para sair 5.974 pessoas Sendo que a capacidade era 2.606 pessoas Tinha mais do que o dobro da capacidade Trago depoimentos de quem sobreviveu àquela tragédia De quem viu de perto a morte E também trago depoimento das mães Eu conversei com as mães E tenho depoimento de seis dos oito familiares Dos jovens Eram jovens de 14 a 20 anos Um de 14 Quatro de 16 Dois de 18 E um de 20 anos Que não tiveram o direito de voltar para suas casas Depois de assistir um show de rock Então Isso precisa ser sempre lembrado Eu queria aproveitar e convidar os internautas Os leitores do Boc News Para acompanhar o lançamento desse livro O livro se chama Raimundos O show que nunca terminou Em que eu conto os 20 anos dessa tragédia É uma história triste Mas histórias tristes precisam ser contadas Elas precisam ser contadas Para que não ocorram de novo Para que essa tragédia não ocorra de novo Então eu convido você Aí na Livraria Realejo Ali no Gonzaga Na Marichal Deodoro, número 2 No dia 18 de novembro Um sábado A partir das 6h30 Eu vou estar lá Para bater um papo com você Poder conversar Autografar o livro E ter oportunidade de contar um pouco As mães devem estar lá Divogados Personagens que viveram aquela história Vão estar lá também Vivenciando isso E mostrando que a gente precisa lembrar Para que a tragédia não ocorra de novo Então eu convido você O livro Raimundos O show que nunca terminou Dia 18 de novembro A partir das 6h30 Na Livraria Realejo Também vai estar à venda Depois do lançamento No site da Livraria Realejo Você pode adquirir Ou ir lá no Gonzaga e comprar Eu agradeço a oportunidade De poder falar E espero você lá Para poder conversar Se você quiser tirar dúvidas Se quiser lembrar dessa tragédia Se tiver alguma história Vamos lá Vamos conversar Vamos falar disso Porque só falando disso A gente consegue chamar a atenção Das autoridades Para que uma tragédia como essa Não ocorra de novo Para que os jovens de hoje Possam ir para um show E voltar com segurança para casa Meu Deus Isso ficou muito bonito Canil Merece